Senhoras e senhores, está aberta a temporada de Black Friday. Quem não quer comprar com desconto todos os trens do Natal, do Amigo Oculto? Olha aqui que hora boa pra resolver. Você faz isso? Devia, tá? E quem começa os trabalhos é o Etiqueta Única, que inovou. Não foi Black Friday, não foi uma cesta. Meteram logo um Black Moth, mês inteiro. Etiqueta Única, né? Já falei aqui 30 vezes, aquele site que eu amo, que eu compro inúmeras coisas, maravilhosas, enfim, vou mostrar. É, coisas lindas, incríveis, nacionais, importadas, todas autenticadas, enfim, pra gente poder realizar sonhos, desejos. Tem todas essas coisas maravilhosonas, mais, né, chiquetosas. E também vou ensinar aquele truque pras peças mais, como é que eu posso dizer? Pra quem quer gastar um pouco menos, mas também quer comprar peças legais e únicas. Você vem aqui nessa abinha, e aí vai abrir um monte de opção, você escolhe roupa, aí depois eu escolhi vestidos pra dar um exemplo. Aí filtrar, você coloca preço até R$200. E aí vai ter um monte de opção de vestidos incríveis e até R$200. Eu vou mostrar assim. E aí você consegue achar peças lindas, tipo esse vestido básico preto lindo da Mixed, que é uma marca incrível, que tava na loja R$1.080 por R$1.99. Aqui o outro da Mixed também, de R$1.330 por R$1.43. Esse aqui da Lelita. Agora, o truque da Galinha Morta é você seguir no Instagram, porque passa no seu feed uma postagem, aí às vezes é uma peça que você fala, ok, não tem dinheiro, tudo bem. Mas você lembra de ir lá no site e fuxicar, porque chega coisa toda hora, e aí você escolhe pelos preços que você pode pagar. Aqui estão as mais lindononas, assim, tipo, brá. Mas lá tem de todos os preços, sacou? Cara, eu tô muito apaixonada por essa aqui. Olha que graça. Vou falar desse presentinho aqui que eu ganhei, que é a coisa mais fofa do planeta, que é a da Drizum, que é uma joalheria que faz uma parceria com o Hospital Pequeno Príncipe. E eles fizeram uma coleção toda do Pequeno Príncipe, e parte da renda é revertida pro Hospital Pequeno Príncipe. Que pra quem não sabe é um hospital, eu já visitei, então assim, posso dizer com conhecimento de causa, inacreditavelmente maravilhoso, com o trabalho pras crianças e pras suas famílias, de um jeito, que eu saí de lá, tipo, pensando, meu Deus, que bom que existem pessoas assim, que cuidam das crianças dessa maneira, eu já fiz sessões beneficentes, que parte da renda foram revertidas, final do ano eu ajudo eles quando eu faço a beneficente. Já fiz lojinha no Enjoy, toda a renda de tudo que foi vendido das peças foi pro Pequeno Príncipe. Eu realmente sou apaixonada por eles. Quando eu fiz a minha campanha da D'Adivar também foi pro Pequeno Príncipe. Cara, eu achei eles muito sensacionais, eu fiquei realmente comovida. Então, quando eu ganhei esse presente, pensei, cara, pelo amor de Deus, não tem como falar. Não falar, lembrando que todas as peças dessa coleção do Pequeno Príncipe, entra lá no site da Drizm, que vocês vão ver que todas elas participam tendo parte da renda revertida. Então, você pode comprar qualquer peça que você vai ajudar de alguma maneira, tá bom? Pequeno Príncipe, amo vocês, muito. Parabéns por tudo. Essa época, final de ano, é aquela época que fica todo mundo doido, é amigo oculto, é o Natal, é a viagem, Réveillon, você fica... Ninguém respira. Recado de Nívia Micellar Expert, que eu sou embaixadora. Respirem, respirem vocês, pra acalmar, porque vai dar tudo certo. E respira também a pele, não esquece, nessa loucura, de tirar sua maquiagem. Então, usa seu Nívia Micellar Expert pra tirar toda a maquiagem, maquiagem ou prova d'água, deixar sua pele respirar, zero resíduo, pra você ficar plenérrima e a pele também. Combinado? O recado de hoje da Nívia é pra quem simplesmente é viciado em lip balm, o nome da Nívia. Chegou mais um, chegou quem faltava. Sim. Cereja Shine. A cereja que faltava pra nossa coleção. Mais um pra gente viciar, que é aquela coisa, né, minha gente? É a hidratação 24 horas, cheirinho de cereja, saborzinho de cereja, aquela corzinha que a gente ama. Cara, não tem coisa melhor na vida. Você sabe, você sabe o que eu tô falando que você usa, com certeza. que isso aqui, hidratado e coloridinho, rosinha, é muito beleza. Eu já falei pra vocês do Ombra Diluir, que é muito mais econômico. Você que gosta de economizar, presta atenção, que o Ombra Diluir vai estar com um preço especial. Então, não perdi. Hum.